Mané, eu não fiz isso na mão, João. Cê tá com medo? Cê tá com medo? Mané, ó. Mira no poste. Ó. Ó, fazendo a volta. Estourou. Tá com medo, né? Choque. Olha, tá acelerando. Olha ele, né? Olha meu Deus. Mostra a mão aí. Tá tremendo, né? Deixa eu ver. Estourou. Meu Deus. Aí, vira do jeito que tava, velho. Não, põe lá dentro. Põe lá dentro. Vê se tá treinado. Tá treinado não? Põe do jeito que tava, então. E agora? Pode ligar. Põe do jeito que tava. Põe do jeito que tava. Do jeito que tava, assim, ó. Tá porra, tem que trocar essa frente urgentemente urgente. Tem essa camiseta aí, velho. Meu Deus. Chave. Tô colocando neutro, louco. Põe aqui, velho. Aqui, olha. Essa calçada aqui, ó. Sua mãe vê esse vídeo toda lascada. É? Na rua lá? Na 300? Na 300? Não. Na 500, porque era menino. Meu Deus. Não. Na verdade, era dele. Aí, ele deu pra mim. Toma, a camiseta é louca. Chave, de verdade. Onde é que você encontra essa camiseta aí pra comprar? Paulinho. Paulinho, camiseta. Vai dar um salve. Tô. Vou mostrar aqui a Rocan. Ficou parecido de Rocan ou não? Você pra praia assim, já pensou, rapaziada? Rocan? Se trombar na rua, você corre ou fica? Eu vou. Mané, trombar vai achar que é Rocan. Quando eu ver os vrac, esquece. 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 Olha o grau de lado. É, pior é pra fazer. Se fosse branco, esquece. Você tirou o bagulho da moto lá pra não ligar? Você tirou o bagulho da moto pra não ligar? Olha os estribos do bagulho. Amandinha chora na garupa. Corre lá, rapaziada. Pra ver os vídeos lá com ela. Que tá ligado. É mesmo a fita. Fala aí, Felipe. O que você fala dos vídeos com ela? Chave. Chave? Tá bem? Mano, minha outra é foda. Perdi logo esse parafuso. Na época das revoadas. Desbaile. Nossa. Não é muito contrário. Rapaziada, muitos perguntam como eu conheci ele por causa dela. Não, é o contrário. É o contrário. Trocava ideia com o meu... Como é que se diz? Meu fã. Esquece. Paulo tá estourado. Tem até fã agora. Esquece. Quase bateu na moto ali. Meu Deus, viado. Mano, se ele engata primeiro, é cheque. 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 É cheque. Nossa, viado. Tô doido querendo a moto não, velho. É tudo Ronda ali, viu? Só Ronda. Ronda. Nossa Senhora. Ronda, patrocina nós. É só Ronda, filho. Tá ligado? Nem vem com peça paralela que ela é só Ronda. Peça original. O que você diz disso, Felipe? Sim, nós estávamos na história do quê? O Paulo não tem fã, né? É. Conheci ele. Falei o quê? Falei, mano. Vou pegar e esquece. Você falou o quê? Você deixou? Você deixou? Eu tenho que deixar o carro. Aí, esquece. Tem um refeito. Virou a mochilinha e a fita. E aí, mano? Hoje, o bichão acompanha de um dia mesmo. Perguntei umas paradas pra ele. Vocês viram lá no outro vídeo. Mesma fita. E aí? Quatro minutinhos de vídeo. Acho que eu vou juntar isso aqui com o da XR lá. Tchau. Obrigado. Tá mostrando a placa da minha moto? Não pode. Só que eu não vou. Aí, falar pra vocês. Mas essa moto aqui tá com, né? De volcante. De volcante. Para. Parou. Rapaziada. Uma coisa de foguete mesmo. De transalpo. Meota. Ó. Seta. Tudo quebrado. Já arranquei a outra também. Ficou igual. Alguém quebrou aquela seta ali subindo ali. Mas suave. Até correu. Ele já sabe quem foi. É, rapaziada. Deixa eu falar pra vocês. Quantos likes nesse vídeo aqui eu mando um grau com ela gravando? Mil likes, vai. Mil likes eu faço vídeo com ela então mandando uns graus com ela? É. É isso mesmo então? Mil likes. Mil likes, rapaziada. Eu faço vídeo com ela mandando uns graus. Dois mil likes. Se chegar, vai. Se chegar dois mil likes eu vou deixar ela naquela moto ali, ó. Vai. De começo. De começo. E aí que... O que? Vai. Daqui até lá não jogando a seta. Você? Você? É. É. Hoje sabado é moiado, mas domingão é tranquilo, hein? Você para suave nos cruzamentos? Mano, ela quer fazer um pião de 150 por aí pra dar quebrada aí. Pegar umas minas aí. Pegar umas minas aí. Pegar umas minas. Pegar umas minas. Pegar umas minas. Mano, minha outra tá suja, hein rapaziada. Isso aí é louco. Tinha um pouquinho fora aí. Eu nem sei mais como é que mexe com o YouTube, mano. Não sei. Vai aprender. Vai. Dois mil likes. Eu vou ensinar ela a mandar um... Não. Mandar um andar, vai. Andar primeiro. Mandar um grau. Mandar primeiro. Depois mandar. Mandar um grau. Aqui na rua aqui é moiado. Cheio de gente olhando. Vai que dá uma zica. Tem vários carros ali. Tem um HB20 ali que já não é muito tão barato. Eu fui mirando o carro. Você acredita? É? Já ia postar aqui, ó. Vendo? Se meia outra branca. Ela tá preta. Ô, meia outra preta. Tá branca. E é isso, mano. Deixa o like aí que a gente falou. Chegando a mil likes aí. Vou mandar um grauzão com a Amanda. Vou filmar na visão dela também. Pode ser que vocês vejam no vídeo dele lá, entendeu? Dá pra fazer no vídeo dela também. Ela conversando com vocês. É isso mesmo, rapaziada. Tá ligado? Três meizinhos aí, ó. No começo do ano aí, mano. Vários bagulho aconteceu. Como eu expliquei pra vocês aí só. Deveu uns desacertos, tá ligado? Mas é isso, mano. Tamo aí. Vamos dar aquele jeito lá. Vamos focar agora aí, tá ligado? YouTube. Falei várias vezes isso, mas agora vai fluir. Pé no pai e os vídeos saem. A Amanda tá pegando no meu pé e falou... Ai, tem que gravar, mano. Tem que gravar. Tem que pegar no pé, senão eu não gravo. Aí tamo aí online de novo. Vou fazer os vídeos com ela. Vocês vão conhecer ela ainda. Calma. Calma. Mochila é minha fita. Vou deixar uns vídeos aqui, ó. Sem... Acho que eu não vou ter os vídeos original, tá ligado? Com barulho original. Mas eu vou deixar o vídeo aí, ó. Que é sem áudio, porque tá com música. Aí vocês vão ver. Mano, mochila é minha fita, rapaziada. Tchau, tchau. 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 Aí eu só vou fazer só. Esquece. Você vai fazer todos que pedir? Depende, né? Ficou muito difícil. Que difícil o quê? Só uns graus de perna cruzada, fala aí, Felipe. Eu não quis passar mão no chão hoje. mas eu vou mas você ralava suave ralava aí rapaziada eu quero desculpa pela minha figura aqui ó meu cabelo ó pouco suado olha isso pela minha boniteza solteira rapaziada quem quiser brota passa o ato 14 aninho sabe andar de moto descanse já era é isso forte abraço aí com Deus próximo vídeo esse semana de motos da sua parte vai é mil likes ela ela tá mandando grau comigo né gravando pode ser até na visão dela ela conversando que vai trocar dentro do pessoal vai e ele não está agora eu vou levar a manda a mulher do celestino e a água vai ensinar a manda me imagina o pé perreco já imagina o perreco né mano a parede mira na parede eu não posso no carro não mano e é isso tô sem celular aí como eu falei eu não vi para vocês bati 50 mil no insta só agradece aqui me acompanha lá quem me acompanha já corre lá acompanha detalhe você quer ter uma elta branca faz que nem eu falei para vocês não vou deixar o link aí ó entra no link eu vou deixar a sua conta no mesmo no banco no banco vai ficar em análise certo ficou em análise mano é vai demorar o que um dia eu acho algumas horas para provar aprovou sua conta você vai entrar lá você vai entrar lá lá vai ter uma opção nas configurações da opção lá tá ligado de você pedir um cartão de crédito pedir cartão de crédito pode aprovar 10.000 20 mil de limite 3 mil 5 mil vai depender entrega lá tá 51 mil vírgula 5 é a turra é 3 mil é uma conta negativo mas fala assim sua não faz ainda para você achar não só para vai imitar o Kevin mesmo tirar a distração entendeu é isso forte abraço aí ficou com Deus mano o link entra no link aí abaixo aí mano abre sua conta lá e seja feliz entendeu é ó se você for cabeça provou mil real passa mil real aí não uma máquina de alguém pega o cascai compra uma motinha mano de leilão uma motinha atrasadinha para dar um trampo à noite não recomendo mano mas se você tá quebrado duro não tem condição comprar moto em dias faz isso mano tempo cuidado na cautela para as entregas para junto a meia comprar moto em dias tá obrigado entendeu é isso mano pode abraçar e ficou com Deus vamos de volta no YouTube mano e sim com a muda tudo que vai travar com nós agora o conteúdo pesado mas não tava parado por falta de conteúdo não conteúdo não falta ligado tava falta era poragem e é isso mesmo mano nasci para isso vamos ver fazendo isso mano é que nem eu tô fazendo o mundo fala como você fala pega aquilo que você gosta mano você gosta de fazer e monetiza ganhar um cascai já era você nunca vai trabalhar na sua vida entendeu eu mesmo tempo de moto motobahn eu gosto para caramba nem trampo para ver para mim é só diversão nem cansa nem nada e é isso tamo junto ficou com Deus forte abraço entra no link aí zero entra no link entendeu é nóis é o tchau 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 salve da um salve mano é não tá assim ó cara de mão agora 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 vai você agora fantô só só rapaziada tchau tchau tchau